Com a iminência da volta às aulas presenciais aqui no Distrito Federal, um grupo de pais e mães de adolescentes com deficiências e comorbidades publicou uma carta pedindo ao GDF a vacinação desses jovens. Com o avanço da imunização em todo o Brasil, alguns estados já começaram a vacinar esse grupo contra a Covid-19. Olá, eu sou Gustavo, tenho 16 anos, passando para dizer vacina já, porque a Anvisa já liberou e a gente precisa voltar com a nossa vida ao normal. Oi, sou marido do Aria, tenho 15 anos, preciso tomar vacina do Covid-19. Olá, eu sou o Matheus Beto, tenho 16 anos, na vacina já. Todos esses adolescentes têm o mesmo pensamento, estão com medo da volta às aulas presenciais. Eles são estudantes da rede pública de ensino e têm comorbidades. O Luiz Eduardo, por exemplo, nasceu com deficiência visual e aos 4 anos de idade passou por um transplante de rins. Além disso, o garoto é hipertenso e faz uso diário de medicamentos. Desde o início da pandemia, ele não sai de casa. Agora, a mãe cobra do GDF a vacina, já que o segundo semestre escolar começa na segunda-feira que vem. Já perdeu um ano e meio e agora com o retorno às aulas, a expectativa dele aumentou. Piorou a situação em casa porque a expectativa dele aumentou muito. Porque ele é um garoto, é um adolescente, então ele pensa, o retorno às aulas eu vou voltar para as aulas. Só que não, porque não tem condições de voltar. Com a vacinação, ainda teria que aguardar mais três meses, mas já estaria andando. A Soraya é mãe do Gustavo, de 16 anos. Ele tem síndrome de Down e autismo. A funcionária pública disse que é impossível o filho voltar para as aulas sem vacinação. Não tem entendimento, ele não fala direito, né? Então, assim, ele não tem a compreensão dessa questão de vírus, de doença, de por que usar uma máscara, ele não usa. Com o avanço da imunização em todo o Brasil, alguns estados começaram a vacinar adolescentes com ou sem comorbidades contra o novo coronavírus. Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para a imunização da população entre 12 e 17 anos. A Coronavac já teve o uso aprovado para a população entre 3 e 17 anos na China e para adolescentes na Indonésia. Agora, o Instituto Butantan aguarda a chegada de dados da Ásia para pedir à Anvisa a autorização para aplicar a vacina em menores de 18 anos aqui no Brasil. Por isso, um grupo de pais e mães de adolescentes com deficiência e comorbidades protocolou uma carta aberta cobrando do GDF a vacinação para esses jovens. A resposta que eles deram é que esse grupo ainda não está no Plano Nacional de Imunização. Só que a gente já sabe que existe um grupo prioritário até os 18 anos. Por que não estender? A Anvisa já autorizou. E a gente sabe quantos grupos não estão no Plano Nacional de Imunização no Distrito Federal e já foram vacinados. Trata-se de um pedido justo, pois crianças, adolescentes e jovens com determinadas condições patológicas podem mostrar um agravamento da Covid-19 ou porque tem doenças associadas a esse quadro ou tomam medicamentos que podem alterar o sistema imunológico ou muitas vezes não tem a percepção de como se defender e se proteger do coronavírus. O Plano Nacional de Imunização permite alterações e mudanças em seu calendário, em seu público-alvo em cada fase, pois ele é flexível e hoje vivenciamos um maior aporte de vacinas sendo distribuída entre a população. É bem passível de mudanças e essa faixa de população deve ser protegida contra a Covid-19. O Matheus é portador de síndrome de Down e está morrendo de saudade da escola. Ele não vê a hora de tomar a vacina e voltar à rotina de antes da pandemia. Matheus, estamos todos na torcida para que você também se vacine rápido e possa voltar a estudar. Diretor, eu sei que a gente está com o tempo esgotado, mas eu preciso dizer isso a você de casa. A gente precisa torcer para que as aulas na rede pública, nesse retorno, que isso seja um sucesso, que dê muito certo, porque aqui no Brasil escola pública não significa só conteúdo pedagógico, programático, matemática, português. É o lugar onde a criança aprende a conviver, onde ela se alimenta adequadamente, onde tem um psicólogo, um pedagogo para quem ela pede ajuda quando enfrenta problema dentro de casa. Então, é lógico que cabe ao governo e à Secretaria de Educação tomar o máximo de cuidado para que isso seja seguro, tendo em vista que estamos em uma pandemia. Mas a nossa torcida é para que esse retorno às aulas dê muito certo.